Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a Câmara Municipal de Jaú, senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, com a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Jaú se veste de gala nesta noite para, em sessão solene, proceder à entrega do título de cidadão jaúense ao ilustríssimo senhor Aureliano Martins da Fonseca. A solenidade é em conformidade com o Decreto Legislativo 420, de 5 de outubro de 2015. O título, concedido pelo vereador Lucas de Barros Flores, recebeu a aprovação da edilidade jaúense, com assinaturas dos 17 vereadores. Lembramos a todos que esta noite especialmente festiva está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara de Jaú, canal 61.4, aberto e digital, canal 10, da NET Digital e o canal 52, da Connect Core. Também pode ser acompanhada pelo nosso site, câmarajaú.sp.gov.br. Também será possível acompanhar os reprises desta sessão solene nos próximos dias ao longo da nossa programação. Convidamos, então, o presidente desta sessão solene, o vereador Lucas de Barros Flores, para adentrar ao plenário e ocupar o seu lugar à mesa. Convidamos, também, o vereador João Lourenço, para adentrar ao plenário e assumir o seu lugar. Convidamos, para compor a mesa principal, as seguintes autoridades, ilustríssimo senhor Wilson Turini, chefe de gabinete, representando o prefeito municipal. O deputado estadual e pastor da Assembleia de Deus, Cezinha Madureira. Senhor Nilton Odair Mantelli, vice-presidente da OAB de Jaú. Convidamos, também, para compor a mesa lateral, membros da família do homenageado, a senhora Maria Helena dos Santos Fonseca. Aplausos. Senhor Micael Martins da Fonseca. Senhora Jucineia Martins da Fonseca. Senhora Jucilene Martins da Fonseca. Senhora Jucilene Martins da Fonseca. Senhora Jucilene Martins da Fonseca. Obrigada pela presença de todos vocês. E vamos convidar, ainda, para ocupar lugar, junto aos vereadores, representando o pastor líder da Universal de Jaú e Região, o senhor Luciano Ferreira de Souza. Representando o deputado estadual Sebastião Santos, o senhor Ricardo Augusto Pastor Valdeir Bento, da Igreja Batista Renovada e presidente da Assege Nós gostaríamos de convidar ainda os demais pastores que estiverem aqui Se quiserem ocupar lugar junto aos vereadores, serão muito bem-vindos, muito obrigada Convidamos agora então o vereador Lucas de Barros Flores, autor da homenagem Para recepcionar o nosso homenageado da noite Vamos receber o ilustríssimo senhor Aureliano Martins da Fonseca Aplausos 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 Ouvindo do Ipiranga as vagas pra cidade E o povo herói cobrado retumbante E o som da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso peito ao próprio amorte Ó pátria amada e toda a casa, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio lívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu visório límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, padre do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Os filhos deste sol é as mães gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente neste esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Foguras, ó Brasil, florão da América Iluminado o som do novo mundo Do que a terra, mais de ainda Teus de sonhos limpos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossas vidas no teu seio, mais amores Ó pátria amada, o ladrata, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lar para os teus tempos estrelado Edico, verde e louro desta fórmula Paz, no futuro e glória do passado Mas sempre da justiça, prova forte Verás no fim do teu, não foge a luta Nem dentro do teu, não foge a luta O lar para os teus tempos têm mais flores Entre outras vidas, com o Brasil Pátria amada Os filhos deste sol é as mães gentil Pátria amada, Brasil 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 Foi a luta que jamais esloreceu Vencido com desafio A cidade então surgiu Imponente e triunfal Jaú, Jaú Qual o peixe do teu livro Pobre amor é informal Nasceu Jaú Vai nação da lei Nasceu a força e valor do teu povo Redou teu risco e guerreiro Herança do índio valente Que um dia batizou a chamar de Jaú Um peixe pra vir, rodacioso e exíntico erudou A glória do cafeçal Foi o marco do progresso Que hoje rola em teu brazão Onde vive e está sempre presente Teu peito relevante Para a nossa viação Trabalhado de norte a sul A bandeira de tomar Com fortuna e destemor Jaú, Jaú Na grandeza do Brasil O marco já se deu valor Nasceu Jaú Vai nação da lei Nasceu a força e valor do teu povo Redou teu risco e guerreiro Esperança do índio valente Que um dia batizou a chamar de Jaú Um peixe pra vir, rodacioso e exíntico erudou Passamos agora a leitura das correspondências recebidas de convidados que não puderam comparecer a esta sessão solene Tenho o prazer de dirigir-me a vossa senhoria Para agradecer o convite para participar desta sessão Que será realizada hoje Onde será concedido o título de cidadão jaúense ao senhor Aureliano Martins Fonseca Apresento votos de pleno êxito na sessão Devido a compromissos assumidos anteriormente Infelizmente não poderei comparecer ao evento Sem mais para o momento Agradeço a atenção Com protestos de elevada estima E distinta consideração Prefeito Municipal Rafael Lunardelli Agostini Tendo em vista Compromisso anteriormente agendado Para esta data tão especial Informo a vossa excelência Que não poderei comparecer a sessão solene Que será realizada para conceder o título de cidadão jaúense Ao senhor Aureliano Martins da Fonseca Assim gostaria de parabenizar o homenageado E seus familiares E dizer que esta casa de leis Sente-se honrada em conceder tamanha honraria Vereador Tito Coló Neto Tendo em vista Compromisso anteriormente agendado Informo a vossa excelência Que não poderei comparecer a sessão solene Que será realizada nesta data Onde será concedido o título de cidadão jaúense Ao senhor Aureliano Martins da Fonseca A quem quero externar os meus cumprimentos Vereador Fábio Bueno Dornelis O vereador Wagner Brasil de Barros Vem muito respeitosamente Perante vossa excelência Justificar a sua ausência na sessão solene A ser realizada no dia 3 de dezembro Na qual será concedido Muito justamente O título de cidadão jaúense Ao senhor Aureliano Martins da Fonseca Pastor da igreja evangélica Assembleia de Deus Madureira Que há muito tempo Leva uma palavra de conforto E sempre mostrando os caminhos Para que o cidadão galgue O caminho do bem Sempre pregando a palavra do senhor A todos os munícipes Que frequentam a sua igreja Situada na rua Jordano Zanzovo Na Vila Netinho Prado O motivo de minha ausência É por ter compromisso já assumido E agendado para esta data Aproveito em sejo Para reiterar a vossa excelência E nobres pastores Protestos de elevada estima E distinta consideração Vereador Wagner Brasil de Barros Tendo em vista Compromisso acadêmico Anteriormente agendado Para esta data Gostaria de informar A vossa excelência Que não poderei comparecer A sessão solene Que será realizada Para conceder o título De cidadão jaúense Ao senhor Aureliano Martins da Fonseca Por este motivo Gostaria de parabenizar O homenageado E seus familiares Dizer que esta casa de leis Sente-se honrada Em conceder Tamanha honraria Vereador José Fernando Barbieri O sindicato dos médicos De São Paulo Regional Jaú Parabeniza também O senhor Aureliano Martins da Fonseca Pelo recebimento Do título De cidadão jaúense Atenciosamente Doutor Gladstone Valvassori Que é presidente Do sindicato Dos médicos De São Paulo Da Regional A Associação Paulista De Medicina Sessão Regional De Jaú Parabeniza também O senhor Aureliano Martins da Fonseca Pelo recebimento Do título De cidadão jaúense Atenciosamente Doutor João Boro Neto Que é o presidente Da APM Da Regional De Jaú Vamos agora então A leitura Do currículo Do nosso homenageado Currículo bastante Extenso Com muitos feitos Vamos lá então Vamos conhecer um pouco Da história Do seu Aureliano Aureliano Martins da Fonseca Nasceu No interior do Ceará Em uma cidade Chamada Carnaubinha Onde viveu Até os 12 anos de idade As dificuldades Do dia a dia Fizeram Com que o seu Aureliano Fosse tentar a vida Em outro lugar Foi aí Que ele veio Para o estado de São Paulo Em cima de um caminhão Conhecido como Pau de Arara Chegou A Alta Sorocabana Onde viveu Parte da sua adolescência Mudou-se Para Igarasso do Tietê E com o passar De alguns anos Foi para a capital Em busca De oportunidades Chegando A cidade de São Paulo Enveredou-se Do trabalho O objetivo Ajudar a família Trabalhou em várias áreas Como por exemplo Chefe de cozinha Em uma grande hotelaria Da capital Com o passar De alguns anos Voltou A cidade De Igarasso do Tietê Onde trabalhou Nas usinas Da região E logo Se tornou Um pedreiro Mestre de obras Executando Inúmeras construções Aqui na nossa região Aproximadamente 46 anos O seu Aureliano Teve um encontro Com Cristo Em sua conversão Passou a seguir a fé Com grande fervor Sempre procurando Fazer o bem A comunidade Ajudou E continua ajudando Os aflitos E necessitados Dando conselhos Para as famílias carentes Dedica a vida Atuando na área social O seu ministério pastoral Começou na cidade De Igarasso E logo foi transferido Para Barra Bonita Mas o seu Aureliano Não trilhou esse caminho Sozinho Ele E a dona Maria Helena Sua esposa Formaram uma bela família Micael Jucineia Judicael E Jucilene Quatro filhos Quatro grandes bênçãos Na vida do casal No ano de 1992 O seu Aureliano Foi convocado Pela sua diretoria ministerial Para assumir a igreja de Jaú Onde ele está Até hoje Mas nada foi fácil Não é seu Aureliano Ao chegar à cidade Encontrou apenas Alguns conhecidos Enfrentou inúmeras dificuldades Para conseguir realizar O seu trabalho À frente de uma obra Que estava totalmente Abandonada O templo Estava em fase De construção Sem nenhuma segurança E nem renda Para vocês terem uma ideia Tinham apenas Cinco pessoas Na igreja Na posse Do novo pastor Do seu Aureliano Na época A família dele Não tinha nem casa Para morar Mas juntos Ele Dona Maria Helena Abraçaram a causa Os desafios Eram grandes Mas a fé deste Cearense Era bem maior Ao assumir Esse cargo pastoral Na cidade de Jaú Começou o seu trabalho Visitando os antigos Membros da comunidade Cristã Denominada Assembleia de Deus Ministério Madureira Em Jaú Espalhando seus ideais Através da palavra De Deus Não muito tempo Depois Ele começou A reconstruir A igreja sede No bairro Vila Netinho E através Da sua vida Humilde Cativou Os vizinhos E as pessoas Que aos poucos Foram chegando E formando Uma bela comunidade Foram muitos Anos De ardo trabalho Para colocar A casa em ordem Com muita cautela Construindo o lindo Templo Que hoje é referência No bairro E na cidade A conhecida Casa de oração No ano de 2010 A igreja foi Contemplada Com a independência Tornando-se assim O campo de Jaú Sobre a liderança Do pastor-presidente Aureliano Martins Da Fonseca Essa foi Uma grande honra Pelos seus 40 anos De trabalho Como pastor E 46 anos Como fé cristã Um homem Conhecido por todos No meio evangélico Pela sua seriedade Comprometimento Responsabilidade E acima de tudo Caráter Ilibado Sem ter nada Que o desabone Tanto como cidadão Quanto Como ministro Do evangelho Que serve a Deus E a toda Comunidade Jaúense Há mais de 23 anos Seu Aureliano Parabéns Parabéns Além do depoimento Do senhor Outras pessoas Quiseram falar Um pouquinho Sobre você Então vamos assistir Esse vídeo Espero que o senhor Goste Eu me chamo Aureliano Com 18 anos Com 18 anos de idade Ele com 28 anos 1974 Concluímos O nosso matrimônio Na cidade de Limeira Depois viemos Morar em Jaú A primeira coisa Que os senhores Não sabem Hoje eu preciso Contar isso Preciso contar isso É Que a primeira Benção Que eu recebi De Deus Nessa cidade Foi material Prometida Por Deus Né Dentro do gabinete Do meu pastor Presidente Ele disse isso Deus vai te dar Três benças Materiais Em Jaú Duas Ele já realizou Falta uma E a primeira coisa Foi este terreno A vida Foi bastante Difícil Meu esposo Construiu Ainda moço Trabalhava De pedreiro E construía A parte da tarde A nossa casa Foi construída E com muito Sacrifício Mas Deus Concedeu A vitória Ali ele Trabalhava Até as Duas Da madrugada Chegando Do trabalho Às Quatro e meia Cinco horas Da tarde Rompia Até as Duas Da madrugada No outro dia Quatro e meia Cinco horas Ia trabalhar E assim Foi a sua vida Construiu A nossa casa Eu quero agradecer a Deus Por estar aqui Nesse momento único Falando de uma pessoa Que fez marco Na nossa vida E na nossa história O pastor Aureliano O pastor Aureliano É um pai Uma pessoa de caráter E ele tem nos ensinado Muitas coisas Eu quero agradecer a Deus Pela vida dele Por ele existir E ele é merecedor Desta homenagem Então eu quero agradecer a Deus Pela vida De todos os vereadores Do prefeito Da nossa cidade Porque é merecido Isso para a vida dele Ele é um homem de Deus Um homem íntimo E tem nos ensinado No caminho certo Que é o caminho Da palavra de Deus Também está aqui A minha esposa A pastora Juscelene Vai estar falando algo A respeito do pai dela Eu também quero agradecer a Deus Pela vida do meu pai E agradecer a Deus Por esse momento Que ele está vivendo Na vida dele Que é um momento Que Deus tem prometido Na vida dele É verdade E eu quero agradecer a Deus Por tudo que ele tem feito E que vai continuar fazendo Na vida do meu pai Quero dizer para o meu pai Que eu amo muito ele Sou muito feliz Pelo presente que Deus Me deu Por ter sido filha dele Sou muito feliz E muito grata a Deus Por isso E esse presente É mais que merecido Na vida do meu pai Pela integridade Pelo caráter que ele tem Eu amo muito o Senhor Deus abençoe Meu sogro Um versículo da Bíblia Para a meditação do Senhor Jó capítulo 22 Verso 28 Determinando tu algum negócio Seja firme meu sogro E a luz de Deus Iluminará o teu caminho Deus abençoe Amém E os meus momentos Mais de alegria Foi Deus ter me dado Uma vida Ter me preservado Me livrado De todas as angústias Todos os malos Uma família boa Entendeu? Uma igreja Boa Graças a Deus Os irmãos amigos E cheguei nessa cidade Consegui fazer amigos Tenho muita alegria Hoje de ter amigos Fieis Quem me considera Que nem este Os senhores estão vendo Este homem É um grande amigo meu Considero de coração Respeito Eu quero aproveitar Essa oportunidade Para me congratular Com este homem De Deus Que por várias vezes Tem me recebido Aqui Na cidade de Jaú Essa é a minha região Nós nos criamos Em Bauru E ao vermos A obra de Deus Crescer tanto Como tem crescido Aqui em Jaú Nós nos sentimos Extremamente felizes E sorridentes Na alma A ponto de dizer Que tudo vai bem E que a obra de Deus Só tem crescido Nessa localidade Nesta oportunidade Em que Você meu amigo Recebe O título De cidadão Dessa linda Cidade de Jaú Que lhe acolhe Como filho agora Eu quero muito Me congratular Com você Com os Queridos Vereadores Dessa cidade Sua excelência Prefeito Dessa cidade Também Que colabora Junto ao poder Legislativo Para o bem estar Desta cidade E dizer Que nós Da Assembleia de Deus Ministério de Madureira Estamos felizes Com esta vitória Para a tua vida Parabéns Deus lhe abençoe Muito obrigado Pela oportunidade De falar com você Querido pastor Aureliano Deus Deus com a sua infinita Bondade E misericórdia Nos enviou Para esta cidade Para Trabalharmos Juntos Com os nossos Companheiros Deste lugar E aqui Edificar Uma grande obra Para a honra E a glória Do nome De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Falar do pastor Aureliano É falar De alguém Que poucas pessoas Conhecem Um homem De rosto Sisuto Mas de coração Enorme E é um grande Privilégio Para mim Essa é uma honra Onde ele está Recebendo O título De cidadão Jaulense Não seria Merecedor Tão quanto A outro Outro sim Quero dizer Que ele É a pessoa Mais merecida Porque Deus É na vida dele Nós o amamos Respeitamos O seu ministério Respeitamos A vida Ministerial Tanto dele Quanto da pastora Maria Helena E que Deus Possa continuar Abençoando A cada dia a mais Pai Pastora Eliana Nós te amamos Em Cristo Jesus Conte conosco Bete Pastora Bete Parabéns Pastora Eliana Por este momento Este momento único Nós estamos Muito felizes Por fazer parte Desta homenagem Uma homenagem Simples Mas com grande valia Porque é uma oportunidade Que nós temos De levar a outras pessoas O caráter Que o Senhor tem Essas palavras São bocas Mediante As suas atitudes Mediante Ao seu testemunho Nesta cidade Simplesmente Nós podemos dizer Que muito é bom Estar aqui Para fazer parte Desta homenagem É muito importante Para nós E nós queremos dizer Que o Senhor é importante Para nós E que isso é pouco O Senhor merece Muito mais Mas receba Esta homenagem Do nosso coração O que eu tenho a dizer Simplesmente A minha alegria É constante 24 horas As tristezas Os dias maus Que já tem passado Na minha vida Com um dia Ou dois Uma semana de alegria Me supera Todos os malos Que já passei Na minha vida Tivemos sim Momentos difíceis Quero dizer A todos Os casais Que se encontram Aqui nesta noite Que a família É uma coisa Maravilhosa Ela é O bem maior Que o homem Pode ter Neste mundo Além dos nossos pais Além de Deus Que nos deu a vida É a nossa família Conheço O teu sofrimento Você não vai morrer Ainda não é o tempo A prova é grande Bem maior é a vitória Que eu estou preparando Bom gente Eu tenho muito assim O que falar Porque eu me emociono demais Então O que eu tenho para dizer Do meu pai Meu pai Meu pastor Meu líder espiritual É Que ele é um homem De caráter De palavra Eu pude aprender Muito com ele Já estou com 38 anos De idade hoje E ele tem sido Assim para mim Um espelho Às vezes passando Pelas adversidades Da vida Eu lembro do meu pai E aí eu consigo Erguer a cabeça E prosseguir mais um pouco O que eu tenho Que dizer também Pai Deus tem cuidado Do senhor Até aqui E ele vai cuidar Ainda Até o momento Que ele achar Que o senhor está preparado Né Mas assim Eu quero dizer de coração Eu te amo muito E que o senhor Seja sempre esse vaso Essa bênção Que o senhor sempre foi E é Nas mãos do senhor E é isso Bom Boa noite a todos Eu quero dizer Né Que a minha esposa Tem razão Quando ela diz Que o pastor Ele é um grande exemplo De superação Né Quero dizer O exemplo O exemplo Os meus cunhados E os meus cunhados Resumindo tudo Eu não tenho mais O que falar Sobre a pessoa Do meu pai Até hoje Eu estou com 35 anos E estou em pé Até hoje Por causa Do que ele tem Que eu tenha aprendido Com ele Né Então Eu quero dizer Para o meu pai Que eu amo muito ele Tá E quero que Deus Conceda muitos anos De vida para ele ainda Porque ele tem muito A nos ensinar Para mim Para nós Tá Eu agradeço a todos E falar a ele Que eu amo muito ele E quero dizer Que tenho Um companheiro Maravilhoso Um homem de Deus Pai dos meus filhos Estamos há 42 anos Juntos Graças a Deus Já fizemos Bodas de prata E não sei Se iremos concluir As bodas de ouro Isso é Deus É quem sabe Mas estamos Marchando junto Meu esposo Sempre foi um homem Trabalhador De caráter Cumpridor Com seus deveres Jamais Gostou De dever Alguém Mas sempre Gostou De cumprir Com as suas Obrigações Eu só tenho Aqui Agradecer a vocês Eu Estou encerrando Porque Até aqui Deus me autorizou Se for para a frente Eu vou Só chorar Então chega Amém Deus me autorizou Vamos Jesus Gostou seu Aureliano? Está chorando Está chorando Gostaria de agradecer A TV Câmara Que elaborou esse vídeo Nossos câmeras O Carlinhos O Neto O Cláudio O nosso editor O Beto Toda a equipe Que fez esse vídeo Com muito carinho Para o senhor A Hudson Também A assessora Do vereador Lucas Que nos ajudou Também Com todo esse trabalho Agradecer todo mundo Então foi com muito carinho Viu Seu Aureliano Em prosseguimento A essa solenidade Convido O ilustríssimo Vereador Lucas De Barros Flores A ocupar A tribuna Desta casa Para em nome De todos os vereadores Expor as razões Que levaram O legislativo Jauense A conceder O título De cidadão Jauense Ao senhor Aureliano Martins Da Fonseca Ao representante Do nosso Excelentíssimo Senhor prefeito Meu amigo Chefe de gabinete Luiz Turini Boa noite Deputado Cezinha Madureira Que bom Recebê-lo aqui Seja bem-vindo Boa noite Ao nosso Sempre companheiro De convite Sempre presente Que nos honra Trazendo os seus Conhecimentos Sua história A essa casa E representando Uma classe Muito importante Da nossa sociedade O senhor Nilton Mantelli Boa noite Seja bem-vindo Ao nosso Homenageado E tudo isso Que está acontecendo Aqui É Por sua causa Pastor E em nome Da pastora Maria Helena Quero cumprimentar Toda a família Meu amigo Pastor Micael E também Todos os Demais Demais autoridades Civis E também As autoridades Eclesiásticas E a todos Vocês que estão Aqui Que eu já Pude notar E eu já sabia Porque eu já estive Algumas vezes Na igreja Mas eu pude notar Isso me emociona Sempre De saber O quanto As pessoas Conseguem amar Os seus líderes Porque é o mais difícil Pastor Aureliano Nós amarmos As pessoas Com quem Nós convivemos E se o senhor É amado Por esse povo É porque realmente O senhor merece O senhor é um homem De Deus Eu separei Estava pensando Sobre A nossa noite De hoje Uma noite Atípica Talvez Importante Lembrar Que é a primeira Vez Eu estou no final Do meu terceiro Ano de mandato E esse é o primeiro Título de cidadão Jaulense Ao qual eu me sinto Motivado A conceder E tão atípico Que eu também Não me lembro Desta casa Ter um título De cidadão Jaulense Assinado Pelos 17 Vereadores Todos eles Sem Nem ter o que Sem pestanejar Todos eles Fizeram questão De assinar o título Que o senhor Recebe Nessa noite Uma noite Atípica Para um homem Que fez a diferença Eu guardei Um versículo Escolhi Um versículo Que está escrito No evangelho De Mateus No capítulo 25 No versículo É o de número 21 O senhor O senhor Lhe disse Bem está Servo bom E fiel Sobre o pouco Foste fiel E sobre o muito Te colocarei Entra Para o gozo Do teu senhor Eu 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 acho que seria Muito fácil Desafiar um jovem Dizer para ele Começar uma boa obra Pastor Micael Hoje E dizer E dizer que daqui A 40 anos Ele ia chegar Onde o senhor Chegou Seria muito fácil Desafiar Alguém que está Começando Do zero Sem incentivo Sem ajuda E dizer para ele Olha daqui A 40 anos Você vai se tornar Um pai de multidões Essa pessoa Aceitaria o desafio Mas ainda assim Sabendo que ela Receberia um prêmio Muitos Desistiriam Pelo caminho Nas primeiras Dificuldades Nas primeiras Provações Nos primeiros Reveses Nem todo mundo Consegue Nem todo mundo Aguenta Nem todo mundo Tem coragem De arregaçar As mangas E trabalhar Para defender As pessoas Que ele ama E eu aprendi isso Porque eu tenho Um pai assim Também E os grandes Os grandes Eles se reconhecem E eu sempre ouvi O meu pai Falar Olha nós temos Alguns pastores Em Jaú E um desses pastores Era o senhor Pastor Pastor de uma grande Pastor de uma grande Igreja Pastor de uma grande Obra Um pastor Em quem a gente Pode confiar Um pastor Que não envergonha O nome do evangelho Um pastor Exemplo De pastor amoroso Porque às vezes Quando a gente tem o poder Na mão A gente pode usar Esse poder A gente usa o poder Para pisar nas pessoas Para dar ordens Para mandar Não é verdade E quando o pastor Ele é exemplo De amor Ele é um pastor Diferenciado Pastor que Que carregou O peso Da cruz Um pastor Que Não Demonstrou Ganância Por posições E riquezas E eu posso falar isso Numa noite De homenagens Porque hoje Nós temos Muitos pastores Estamos aqui Com a presença Do nosso presidente Da associação De comunidades E igrejas Jaú E ele pode dizer isso Nós temos Muitos pastores Mas quantos deles Quantos deles Não usam Dessa posição Como o senhor Nunca usou Por um mero título E um mero reconhecimento E hoje Por ter aprendido Isso dentro Da minha casa Eu posso reconhecer No senhor Um homem Como Sadraque Mesaque Abidinego Eles disseram Eu vou entrar Na fornalha Se Deus quiser Me salvar Ele salva Se ele não Quiser me salvar Eu tenho Coragem De morrer Por amor Desse Deus E aí Depois de Quarenta Anos Um menino De trinta Eu só tenho Trinta Quando Deus Separou esse homem Para o ministério Eu não tinha Nem nascido Faltavam dez Anos ainda Mas Deus Que não escolhe Os capacitados Mas capacita Os escolhidos Ele foi misericordioso E me permitiu Com O meu mandato Simples O meu mandato Nessa cidade De fazer uma justiça A um homem Que tem Trabalhado Ao longo Desses quase 24 anos Que serão Completos Agora Próximo ano Pelas nossas Famílias Por aquele Bairro Vila Netinho Que cresceu Junto com a igreja À medida que a igreja Crescia O bairro Crescia Porque a benção De Deus Se manifestava Naquele lugar E eu posso Hoje No meio De tantas Turbulências Que nós estamos Vivendo na Política Nacional Tanta coisa Tanta notícia Ruim Tanta gente Decepcionando Eu posso Poder usar A autoridade Que Deus Permitiu Que eu tivesse Para honrar Um homem Que eu considero Um grande Herói da fé Mas Isso não é O final Da sua carreira Do seu ministério Da sua vida Nem tampouco Dessa igreja linda Isso é o começo Das coisas Que um Deus Criativo E daquele Que as suas misericórdias Se renovam Todas as manhãs É só o começo De muitas Coisas Que ele ainda tem Para fazer Na sua igreja Através da sua vida E da vida Da sua família E eu espero Estar sempre Ao seu lado Para poder Aplaudi-lo Apoiá-lo E para poder Me alegrar Com o senhor A cada nova conquista Que o senhor tiver Na sua vida Deus te abençoe Que o senhor receba Esse título Que é mais do que merecido Dos 17 vereadores Dessa casa Bom Chegamos ao momento Mais esperado Da noite Vamos convidar Então Chamar aqui À frente Da mesa O nosso Homenageado O senhor Aureliano Para que receba Das mãos Do vereador Lucas de Barros Flores O título De cidadão Jouense Aplausos Receba Senhor Aureliano O título De cidadão Jouense Que com todo carinho Jou lhe concede Pelos relevantes Serviços Que presta Esta comunidade Aplausos 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 Vamos fazer a leitura da placa que nosso homenageado recebeu. Câmara Municipal de Jaú, de acordo com o Decreto Legislativo nº 420, de 5 de outubro de 2015, confere ao senhor Aureliano Martins da Fonseca o título de cidadão jaúense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Câmara Municipal de Jaú, 3 de dezembro de 2015, mesa diretora, Cleo Furquim, presidente, Wagner Brasil de Barros, primeiro secretário, Roberto Carlos Vanucci, segundo secretário, Corpo Legislativo, Carlos Alberto Lampião Bigliasi Magon, Charles Sanjorge Sartori, Fábio Bueno Dornelis, Fernando Frederico de Almeida Jr., Fernando Henrique da Silva, Gilberto Vicente, João Carlos de Toledo, João Carlos de Lourenço, José Fernando Barbieri, vice-presidente, José Segura, Lucas de Barros Flores, Paulo César Gambarini, Ronaldo Formigão, Tito Coloneto, diretora-geral, Camila Rafaela Barone. Nós temos também mais uma homenagem, mas desta vez a homenagem é para a sua esposa, Dona Maria Helena, que nada disso seria possível se a senhora não estivesse ao lado do senhor Aureliano. Então gostaria de pedir que a senhora viesse aqui à frente da mesa, por gentileza, que o vereador Lucas Flores, presidente dessa solenidade, tenha um presente para a senhora. Nesta noite de homenagens ao senhor Aureliano Martins da Fonseca, várias pessoas se inscreveram para fazer o uso da palavra. Então nós convidamos primeiro, deputado estadual e pastor da Assembleia de Deus, Cezinha de Madureira, para que ocupe a tribuna e faça sua homenagem para o senhor. Boa noite a todos e a todas. Como a partir do pastor Aureliano, vejo que aqui nós temos uma plateia 99% de cristãos, eu os cumprimento com a paz do senhor Jesus. É uma alegria muito grande, sendo agradecido a Deus por mais esta oportunidade aqui em Jaú. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso líder maior, pastor Samuel Ferreira, que com muito carinho lhe fez esse vídeo. Eu lembro que ele estava já de saída quando ali foi avisado, indo para Brasília, para Brasília, produção da TV Aviso, ele voltou e falou, não, para o pastor Aureliano, eu volto para gravar. E lhe trago aqui um abraço do pastor Samuel. Quero cumprimentar aqui nesta noite O vereador João Carlos Lourenço, prazer em conhecer o senhor, Deus lhe abençoe. Cumprimentar também aqui o doutor Newton, Newton Odair Manente, vice, é, Mantelli, é isso? Mantelli. O senhor, vice-presidente da OAB, já estou chegando lá, perdendo os cabelos também, como o senhor. A OAB dá trabalho, né? E quem está me dando trabalho para perder os cabelos é a minha esposa, porque ela está fazendo direito também, e aí estuda demais e fica cobrando de mim, aí estou perdendo os cabelos também. Prazer estar aqui nesta noite com o senhor. Cumprimentar também aqui o representante do prefeito, o representante do prefeito, o senhor Wilson Turini, é o prefeito Rafael, não é isso? Leve o nosso abraço ao prefeito e, na oportunidade, o senhor me dá aí a receita do bigode. Tá? Cumprimentar o senhor. Gente, o bigode dele, dê o rei Salomão com toda a sua honra, teve um bigode tão bonito como esse. Leve o nosso abraço ao excelentíssimo prefeito dessa cidade. Quero cumprimentar também aqui o pastor Valdir, Valdir, desculpe-me, Valdir, obrigado, Sandro, você anotou errado aqui. Conheci hoje e tive, ele que é da Igreja Batista, tive o prazer de, com 12 anos de idade, na mesma idade que o senhor veio para São Paulo, né? 12 anos de idade, levantaram a minha mão na roça, numa escola, onde tinha um culto da Igreja Batista, renovada, inclusive. Aí, um tempo depois, Jesus me salvou para a Assembleia de Deus. O senhor já ouviu aquela frase que até Jesus fugiu de Belém? É, até nem ele ficou em Belém, né? Então, nem ele ficou na Batista, né? Estou brincando com o senhor. Cumprimentar também aqui o pastor Luciano, da Igreja Universal, nossa irmã, e também aqui o representante do meu companheiro de trabalho, o professor Sebastião Santos, Ricardo, desculpe-me, Ricardo, Ricardo que esteve conosco ali no gabinete, junto com o deputado Sebastião da Igreja Universal. Quero aqui cumprimentar a Juscelene, que é filha do pastor Aureliano, também o Ju de Cael, é o mais novo, né? Ju de Cael, Deus abençoe a sua vida. Cumprimentar também a Juscinéia, Juscinéia, cantora, grande cantora, Deus abençoe você. Cumprimentar também o meu amigo Micael, que tem uma dura, uma dura missão, de ir junto comigo, cobrar o pastor Aureliano, todo dia para tirar umas férias esse ano, nem que a gente arrume uma bronca para ele, mas ele vai tirar férias. E por fim, o pastor Micael, que é meu amigo, meu amigo que não atende meu telefone, hoje liguei o dia inteiro e ele não me atendeu, mas tudo bem, está perdoado em nome de Jesus. E por fim, cumprimentar aqui a pastora Maria, pastora Maria Helena, esta grande mulher de Deus, lhe trago um abraço da Elis, minha linda e eterna esposa, que daqui a três anos eu faço 25 anos de casada, faço bolda, se Deus quiser, e a senhora e o pastor já estão convidados, e todos vocês. cumprimentar a todos os irmãos e amigos que estão aqui esta noite, representantes, pessoas de outras igrejas, agradecer a todos vocês. Por que eu agradecer? Porque eu me sinto honrado quando um amigo meu está sendo honrado. Quero cumprimentar também os genros e noras, os netos também, da família Aureliano. E, quando um amigo meu está sendo honrado, eu me sinto agradecido também. Quero parabenizar o vereador Lucas, Lucas de Campos, que teve a iniciativa, não, Lucas de Barros, Lucas de Barros, que teve a iniciativa de fazer a proposição, de propor esse título de cidadão, que muito me alegra em saber que foi unanimidade quanto da assinatura dos vereadores deste importante município de Estado de São Paulo, que é um dos municípios que mais tem se desenvolvido nos últimos anos. Parabéns, vereador, por esta iniciativa, eu digo que um político, um gestor público faz muito bem quando honra um pastor. Por quê? Um pastor, ele é o maior braço social do Estado brasileiro. o pastor é o maior ajudador da segurança pública. Por que da segurança pública? Porque o pastor vai nos bairros pregáveis, nas cadeias, nos lugares mais longínquos das cidades e traz as pessoas para a igreja, às vezes malfeitores, quando estão no crime, conseguem se converter através da palavra amiga, da palavra espiritual de um pastor. Portanto, está ajudando a segurança pública. Esses dias eu brinquei com o governador, falei, governador, você tinha que dar um prêmio para os pastores, porque está ajudando a saúde pública, está esvaziando os hospitais. Eu até brinquei, estava com o Gil Maci, deputado Gil Maci, eu falei, a começar pela Universal, que tem muita fé e ora, os crentes são curados, os irmãos são curados, as pessoas são curadas, portanto, não usam os hospitais. Uma brincadeira, mas um pouco séria ali, nós falamos sobre isso, sobre o reconhecimento do poder público à igreja. Então, faz bem, eu fico muito feliz quando eu vejo um político, um homem público, honrando um pastor, que não é reconhecido muitas vezes pela sociedade brasileira. Eu estava há dias atrás, conversando com um assistente social e nós estávamos lembrando ali que uma igreja não pode, às vezes, fazer um ofício para pedir o leve leite, por exemplo, se não tiver uma associação ligada a alguém ali para fazer aquele trabalho, não consegue fazer, porque a igreja não tem esse reconhecimento. Então, o senhor faz muito bem em reconhecer aqui o trabalho do pastor Aureliano com 24 anos nesta cidade. Muito obrigado pela sua iniciativa e em nome da nossa liderança, eu lhe agradeço aqui de todo o coração e vou lhe dar um abraço e agradecimento em seguida. Eu estava olhando aqui, é o Santo Google mesmo, eu não estudei Sócrates, não, é o Santo Google mesmo. Tem uma frase de Sócrates, pastor, que diz assim, a maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos na realidade o que parecemos ser. o senhor pastor Aureliano que se tornou eu sou membro do Brás desde 1994 mas tivemos uma aproximação um pouco mais de perto de alguns anos para cá. O senhor que ao longo dos anos que eu conheço de ver e anos atrás de me aproximar observo e aprendo com o senhor porque o senhor mostra e transparece o que o senhor é um homem de caráter um homem bom um homem que faz o bem um homem que conseguiu formar uma família honrosa uma família honrada e eu me lembro que quando eu estava na campanha eleitoral o senhor me deu uma palavra sentado no sofá da sua casa o senhor profetizou sobre a minha vida e aconteceu daquele jeito que o senhor profetizou e já foram algumas vezes não foram poucas que eu liguei para o senhor e falei pastor Aureliano ora por mim não é assim? ora por mim porque nós acreditamos naquele que nós vemos que é correto e nós entendemos que a aproximação do senhor com Deus não é que eu não tenha a minha intimidade com Deus como cada um dos senhores e das senhoras tem aqui seja pouca mas o rei Salomão disse que existem amigos que são mais chegados que o irmão e o senhor é um desses amigos que às vezes nós procuramos a mão direita ou a esquerda e vamos contar e não conseguimos preencher a quantidade de amigos que nós temos na nossa vida o senhor é esse amigo e é uma felicidade muito grande estar aqui essa noite para lhe parabenizar por esse honroso título de cidadão jaoense parabéns ao senhor parabéns a sua digníssima esposa a sua família as autoridades e a iniciativa do vereador que fez com que o senhor recebesse hoje esta homenagem eu disse para a assessoria não me faça perder por nada não me arrume nada pelo amor de Jesus se precisar eu peço até por aparecida mas não me arrume nenhum compromisso porque eu preciso estar lá com o pastor aureliano eu queria que você levantasse a sua mão direita para o céu quebrando aqui os protocolos me desculpe o cerimonial parabéns pelo trabalho lindo aqui da câmara de jao vou pedir para a assembleia legislativa aprender com vocês aqui muito organizados olha para o lado aí vê se vê alguém bonito tem alguém bonito do seu lado aí se for bonito fala levanta a esquerda também isso agora com as mãos para o alto eu queria que você agradecendo a Deus pela vida do pastor aureliano pastora a esposa dele e sua família aplaudisse bem forte a vida dele em nome da assembleia legislativa do estado de são paulo presidente fernando capês está em viagem falei com ele hoje ele mandou lhe trazer um abraço muito obrigado pela oportunidade Deus lhe abençoe aplausos dá um beijo coritino casal Convidamos agora o pastor Micael Martins da Fonseca para fazer uso da tribuna, representando toda a família do homenageado. Eu quero, em primeira mão, saudar a todos uma boa noite, e aos irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer de antemão o vereador Lucas, nosso grande amigo, que aprendemos a amá-lo, a respeitá-lo, e aprendemos com dignidade honrar a vida desse jovem, que, em tão pouco tempo, tem mostrado para a nossa família, principalmente, o respeito de um legado em que muitas pessoas, talvez, não tenham conhecimento vívido da vida do pastor Aureliano. Também quero agradecer ao pastor Cezinha, deputado estadual, que, muito carinhosamente, sempre tem nos recebido. Sempre tem nos honrado, e sempre tem dado a nós o privilégio da sua presença, e sempre nos recebido com carinho maravilhoso. Que Deus te abençoe a sua vida, e que você sempre continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Também as autoridades civis e as autoridades legislativas daqui da Câmara, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, através da minha família, a minha família de sangue, e, depois, a minha família espiritual que está aqui, eu quero também agradecer a todos vocês por esse privilégio, e por essa dádiva, e por esse presente que vocês concederam ao pastor Aureliano. Que Deus possa ser sempre presente nessa Câmara, e que venha abençoar a vida de todos vocês e as suas famílias. Também aos nobres irmãos ali da Igreja Universal, que honrosamente nos presenteia com a sua presença. Ao pastor Valdeir, nosso grande amigo, temos a liberdade de falar Pongaí, né? É um amigo mesmo, que temos dividido muitas coisas, que Deus abençoe a tua vida, tua família e a tua igreja. Também ao nobre amigo, que eu já esqueci teu nome, mas que logo, logo estará regendo ali a OAB, e, se Deus quiser, logo estarei sendo parceiro e colega de trabalho, em nome de Jesus. E nós estamos torcendo para isso. De antemão, eu quero aqui apenas dizer, Se eu for falar do pastor Aureliano, eu levaria muito tempo para dizer. Primeiro, porque sou filho, e o primeiro, o filho mais velho. Não vou dizer minha idade, porque não aparenta, porque eu tenho. Mas, o pastor Aureliano, além de ser pai, é um pai espiritual, um amigo, um companheiro e um parceiro de todos os momentos. Na vida de um filho, principalmente um filho de um pastor, as coisas são diferentes. As pessoas olham diferente, e elas delegam funções diferentes para um filho do pastor. Apesar dele ser igual a todos, mas os olhares da sociedade é diferente. E eu tive a sorte de nascer em um período em que a sociedade era mais rígida e ela exigia muito mais. E isso, as cobranças eram maiores. Mas eu agradeço a Deus, porque isso me fez um verdadeiro homem, que sou hoje. Aprendi as responsabilidades, e hoje, graças a Deus, tenho caminhado dos mesmos passos que esse homem tem caminhado. Pastor Aureliano, Fugi muitas vezes da responsabilidade ministerial, porque quão doloroso é. Quando nós vemos uma Câmara, há um tempo determinado para o cumprimento do seu legado. Porém, um pastorado, não há tempo. O único tempo que determina o fim de um pastorado é a morte. Vindo após isso, apenas aquilo que ele deixou, que é o seu legado. E o legado do pastor Aureliano é imaculado. É intangível aos olhos de muitos. Por quê? Porque é um homem conhecido nesta região. Se nós formos em todas as cidades da nossa região perguntar quem é o pastor Aureliano, todos conhecem. Pela sua vida, pelo seu caráter, pela sua simplicidade. E sabe o que é o mais difícil hoje, Lucas? Chama-se pastores arranca-toco. Hoje não tem. Eu cresci vendo isso. Eu cresci num ministério onde esse homem só pegou igrejas destruídas para reconstruir. O que vocês veem hoje ali na rua Jordano Sanzovo é com recursos mínimos em que esse homem consegue administrar e fazer o que ele tem feito dentro dessa cidade e fora dessa cidade. Então, eu agradeço a Deus pela vida do Lucas, vereador Lucas, que Deus te usou. Fique sabendo disso. O que você está fazendo não é simplesmente só a tua vontade, mas há a mão poderosa de Deus sobre a tua vida. Amém? Porque Deus, ele é fiel. assim como Davi foi ungido por Samuel e Davi tomou a sua posse como o maior rei de todos os tempos de Israel, mas para que ele fosse nomeado, Deus usou um profeta. E você foi o profeta de Deus na vida do pastor Aureliano para ele receber esse título. Vou contar algo aqui para me finalizar a minha fala. Nós estávamos na convenção geral em Brasília e ali o pastor Aureliano vendo muitos méritos sendo feitos a muitas pessoas, ele sussurrou em meio ouvido e disse que às vezes aqueles que estão muito longe por não serem vistos não são reconhecidos pelos seus esforços, pelo seu trabalho. mas não porque os nossos líderes maiores como o pastor Samuel a qual eu amo muito e considero muito e mando também o meu abraço através do pastor Cezinha a ele porque ele é uma pessoa maravilhosa e sempre tem nos abraçado com tanto carinho e nos respeitado. E eu falei para ele, pai, tudo tem seu tempo. mas foi irmãos, nós chegamos aqui no domingo se eu não me engano, na segunda-feira eu cheguei no meu trabalho, quem me procurou? O vereador Lucas. Nós vamos homenagear o pastor Aureliano com o título de cidadão jaoense. Então Deus ouviu a oração desse homem e você foi o profeta da vida dele. Então Deus te usou e nós queremos te parabenizar e quero te dizer uma coisa, Lucas, em frente da nossa igreja e das autoridades que estão aqui. Amigo do meu pai é meu amigo. Parceiro do meu pai é meu parceiro. O que você está fazendo hoje para ele? O dia que você precisar de nós, nós nunca fecharemos a porta para você. Amém? E o Ministério de Madureira está com as portas abertas para você e toda a Câmara em nome de Jesus. Nós te amamos. Pai, parabéns. Que Deus te abençoe e continue te abençoando cada dia a mais. Tamo junto o que o senhor precisar. Deus abençoe a todos. convidamos o senhor Newton Odair Mantelli, vice-presidente da OAB para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador, Lucas de Barros Flores, presidente desta sessão solene. excelentíssimo senhor deputado Cezinha de Madureira, demais pastores aqui presentes, vereador João Lourenço, família do nosso homenageado, nosso homenageado, pastor Aureliano. Lá nos bastidores, quando vi um fotógrafo, fotografando o senhor e sua família, eu disse que é isso que eu gostava de ver. Eu gosto de ver família. que Deus conserve a família que o senhor e dona Maria Helena construiu. Que continue abençoando e iluminando o senhor e sua família. eu costumo dizer, gente, que quem tem origem na roça é gente boa. Não porque eu nasci na roça também, gente. E eu não me envergonho de falar isso. Pastor Aureliano, pastor Cezinha, também disse aqui que tem origem na roça. Então, eu me orgulho de dizer que quem nasce na roça, no campo, dificilmente trilha caminho errado. Tanto que o nosso cearense, vindo para baixo, aqui no centro-sul, de pau de arara, aportou na cidade de Igarassu do Tietê e posteriormente veio para Jaú. Trabalhou, sofreu como chefe de cozinha e outros serviços mais. Ele, na leitura do currículo dele, ouvimos dizer dizer que, para ele, era um desafio incrementar a sua igreja que apenas o recebeu com somente cinco pessoas. Hoje, está aqui, não precisa falar mais nada do trabalho evangélico desse senhor. o desafio foi vencido, senhor Aureliano. O senhor venceu com a graça do homem lá em cima, o senhor venceu e vai continuar o seu trabalho. certeza absoluta. Para quem foi recebido por cinco pessoas na sua igreja, ter isto aqui, essa quantidade acompanhando o senhor, é uma prova de que o senhor venceu o desafio. Glória a Deus. eu não poderia dizer mais diante de tudo o que já foi dito do senhor aqui, a não ser pedir a Deus que continue iluminando e abençoando o senhor para que o senhor possa levar a palavra dele a toda a sua comunidade e a toda a população jaoense. por isso eu me permito finalizando dizer ao senhor seja bem-vindo como cidadão jaoense de direito porque de fato o senhor já era e me permito dar um abraço fraterno ao senhor. muito obrigado. Obrigado. Chegou a hora então de ouvirmos o nosso homenageado da noite convido portanto o ilustríssimo senhor Aureliano Martins da Fonseca agora cidadão jaoense para fazer uso da tribuna. eu quero saudar a todos que Deus possa abençoar a todos vocês eu não me indigo e nem me acho por não merecido mas eu eu quero agradecer a honraria dessa câmara municipal que a qual tenho orado muito 24 anos os senhores não veem minha presença aqui conheço algumas coisas aí por dentro conheço alguns projetos já lutei aqui dentro dessa dessa prefeitura por algo para a nossa igreja e foi concedido graças a Deus através de homens fiéis eu quero de todo o meu coração agradecer ao pastor Lucas por essa grande amizade e honra que o senhor tem nos dado agradecer o nobre companheiro ao nobre companheiro lá também e toda a câmara todos os vereadores que faz parte dessa câmara agradecer ao deputado Cezinha um grande amigo e agradecemos o nosso amigo ali não sabendo o nome mas te agradeço de todo meu coração o nosso amigo pastor que está conosco nessa noite o representante do pastor do deputado estadual pastor Sebastião que também nos deu essa oportunidade de estar conosco o amigo já nos teve lá na igreja lá nos visitando e a igreja parte da igreja que está conosco essa noite e a minha família eu quero agradecer a jovem que nos representou aqui que Deus possa abençoar vocês eu não vou falar muito porque eu já estou segurando muito para não chorar e vocês sabem que eu sou meio chorão mesmo e se eu começar a falar muito eu vou disparar chorar aqui e não vai dar certo é verdade eu quero agradecer a minha família essa família que a família que eu digo os meus cunhados meus os parentes minhas cunhadas todo mundo meus parentes que vieram de Garaçu também quero agradecer a todos vocês que estão aqui agradecer o nobre aquele moço pela sua visita lá em casa pela sua nobreza que Deus possa te abençoar você e sua família e o e o prefeito da cidade eu quero um dia vir aí e dar um abraço nele né porque eu 24 anos que eu estive aqui eu tive o privilégio de abraçar todos os prefeitos que entrou aqui dentro Deus me mandou vir na na no gabinete dele inclusive dois três para agradecer porque coisas que fizeram por mim eu não vou dizer aqui mais um dia eu espero dizer para vocês tudo que foi que essa essa prefeitura prefeito daqui de dentro já fizeram por mim né eu espero que um dia o diga então eu quero agradecer a todos vim aqui vou passar nos gabinetes e vou dar um abraço em todos os vereadores só se ele não quiser me receber se não quiser amém vai ser meu amigo de longe né amém mas eu continuo orando por vocês 24 anos eu venho orando em favor dessa câmara 24 ficamos sete anos em Barra Bonita dirigindo a igreja orando por o prefeito daquela cidade um grande amigo o senhor vira ele para sair homem que chegou na nossa cozinha participou do nosso alimento um homem que trabalhou conosco nos ajudou né doutor José Luiz um grande amigo e Guaraçu tive dois grandes amigos um até hoje ele é prefeito né pequenininho e o outro é um grande fazendeiro daquela época e até hoje né então a gente fez amizade eu gosto de fazer amizade com pessoas que amam amizade eu não gosto de fazer amizade com briguento eu quero agradecer nesta noite também o meu professor que está lá meu professor lá levantou a mão você pode dizer você não está estudando para que estudando para agora eu arrumei vou arrumar um instrumento vou aprender tocar viola ou glória é porque na velhinha você tem que se ocupar de alguma coisa né irmão né tem que se ocupar além da esposa os filhos precisa ter um instrumentinho precisa fazer algum barulhinho para se alegrar a alma também né pastor também canta irmão pastor também sente pastor também sofre né então me ajude ore por mim para que o professor me ensinando lá a minha mente possa se abrir mais né é olha esse rapaz cobra demais né então eu de coração queridos eu quero agradecer a vocês tudo o prefeito dessa cidade a todos os irmãos e amigos que aqui eu não tenho nenhum inimigo por onde eu passei até hoje eu me orgulho de dizer que em 69 anos que Deus tem me dado nunca arrumei um inimigo na minha vida não conheço inimizade vim da roça fui nascido na roça até os 12 anos fiquei na roça de 12 anos até 14, 15 anos 16 anos fiquei na roça depois fui procurar um futuro melhor que a roça não estava me dando muita e fui alcancei alguma coisa mas não era bem aquilo que Jesus queria né fiz alguns cursos algumas coisas mas pouco aproveitei porque Jesus me mandou para a Seara que a Seara é grande e poucos são os obreiros eu não sei e eu aceitei estou de pé até hoje levando a palavra de Deus com muito amor muita coragem eu não tenho medo de nada primeira coisa que vocês estão vendo esse homem aqui sou carrancudo que nem diz o meu filho muita gente olha em mim e diz ixi esse pastor muito carrancudo misericórdia mas irmão é só a cara desse jeito eu não sou não sou mole para chorar se você começar a falar muito comigo eu já começo a chorar Jesus me fez assim a única coisa que Jesus não mudou foi em mim duas coisas a minha natureza de ser e o meu jeito de me controlar isso Jesus não mudou de mim não precisou não precisou então eu sou o que eu sou desde quando nasci e você se daqui três anos eu ver esse moço eu vou dar um abraço nele como eu sou e ele vai ver que eu sou o mesmo aureliano que estive aqui hoje e eu não mudo eu não mudo porque Deus me fez isso foi uma exigência dele quando eu saí para a obra ele disse eu quero três coisas tua temor a obediência e sinceridade eu tenho pagado o preço para manter essas três coisas mas estou indo pé até aqui com muita luta Deus me deu uma família honrada uma digna esposa que tem hora que eu pergunto para mim mesmo será que eu merecia essa mulher Jesus mas o senhor deu né fazer o que é é isso aí eu não tenho vergonha de dizer tem hora que eu pergunto para mim mesmo Jesus é muita honra né porque eu quero dizer para os senhores aí viu os senhores solteiros ou até mesmo viú não pense que qualidade meu cor faz a criatura que não certo e eu quando pedi para Jesus uma companheira eu disse eu vou para tua obra mas eu quero uma companheira dada pelo senhor se o senhor não me der eu não vou e ele deu e ele me deu ela eu pedi ele deu então tem que aceitar e eu vejo os valores que hoje quando você pede as coisas para Deus e ele te dá você vê valores aí vocês querem saber quem é essa mulher na minha vida só uma parte essa mulher ela é minha adjutora de acordo a bíblia minha companheira minha amiga minha esposa e minha mãe e minha enfermeira só isso por enquanto ela é não vou dizer o resto tá então Deus que abençoe muito obrigado pastor Lucas com muita honra eu quero te dar um abraço e te agradecer por tudo por esse reconhecimento que eu nunca esperei nem aqui e nem em lugar nenhum mas eu não sei eu não sei irmão se hoje está se cumprindo uma profecia que há 24 anos eu ouvi dentro do gabinete do meu pastor presidente o meu filho começou aqui quando ele disse você vai para Jaú eu estava muito bem onde eu estava ele me tirou de lá e mandou para Jaú foi Jesus que está te mandando eu falei bom então não discute se o senhor falou com Jesus e ele mandou eu sou servo estou pronto para obedecer amém e eu vim em nome do senhor quando eu estava saindo do gabinete ele me chamou vem cá ajoelha aqui me orou por mim me abençoou e no término ele pegou na minha mão pastor Cezinha conheceu o meu pastor presidente pastor do passado pastor Luiz Gonzaga de Medeiro homem que nunca brincou com nada ele pegou na minha mão direita e disse Deus está me dizendo aqui você vai para Jaú ele vai te dar três bênçãos espirituais três bênçãos materiais essas são os materiais não são espirituais as espirituais ele não me disse nada é com ele mas essas três são materiais então duas Deus já resolveu eu tenho pedido a Deus perguntei para ele se essa seria a terceira né eu estou dizendo para os senhores que eu peguei mas Deus vai me dizer para mim ainda se é porque eu não gosto de ficar em dúvida e eu não tenho outra fonte para buscar é só ele é ele que vai ter que me dizer se for essa aí amém glória a Deus vocês já ficam sabendo se não for vocês vão ficar sabendo também que não é ela é outra né três bênçãos duas se cumpriu olha Deus promete e ele paga Deus é o ser mais sincero que existe no universo espiritual e no universo espiritual e no universo terrestre escreva isso no seu coração e guarde muito obrigado e Deus os abençoe oi você um Bom, nós estamos chegando ao fim Desta sessão solene Mas antes eu gostaria de agradecer A presença de todos vocês Lembrar que esta sessão Ela será transmitida novamente Será reprisada pela TV Câmara Mas ainda tem mais uma surpresa Para o senhor Gostaria de chamar as suas filhas aqui à frente Elas querem cantar para o senhor Uma homenagem Bom, boa noite E a paz do senhor para vocês A gente vai cantar Não vamos falar não Senão a gente vai chorar aqui Amém? Pai Deus cuida de você Amém? 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 É noite que você Trancado em seu quarto Só Deus compreende E vê O seu desabafo Você só chora De sua boca Só se ouve o gemido Já de madrugada Você quer resposta O seu coração Adeus Implora a vitória E logo amanhece Você é renovado Deus contigo Fala Eu cuido de você Conheço o seu sofrimento Você não vai morrer Ainda não é o tempo A prova é grande Bem maior é a vitória Que eu estou preparando Aleluia Já é madrugada Você quer resposta E o seu coração E o seu coração Implora a vitória E logo amanhece Você é renovado Deus contigo fala Eu cuido de você Eu cuido de você Conheço o seu sofrimento Você não vai morrer E morrer Ainda não é o tempo A prova é grande Bem maior é a vitória Que eu estou preparando Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Conheço o seu sofrimento Você não vai morrer Você não vai morrer Ainda não é o tempo A prova é grande Bem maior é a vitória Que eu estou preparando A prova é grande A prova é grande Bem maior é a vitória Que eu estou preparando Amém 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 Obrigada. Solenidade. Lucas. Queridos, nós ouvimos tantas coisas bonitas, até a mim foram ditas palavras muito bonitas de agradecimento, mas na verdade vocês não têm ideia de quantas vezes sentado em uma dessas cadeiras, que é a minha, eu desejo e sonho ter esse momento espiritual que nós estamos tendo aqui nessa noite. Talvez vocês não imaginem o quão solitária pode ser uma Câmara Municipal, mas vocês me deram um grande presente de trazer mais uma vez a presença de Deus para esse lugar. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de viver essa noite. Quando a gente pensa em fazer o bem a alguém, homenagear alguém, o nosso Deus, como o pastor Oreliano disse, nosso Deus que não deve nada a ninguém, quando a gente acha que está fazendo para o próximo, Ele está trabalhando e está fazendo por nós. E vocês me abençoaram muito, abençoaram muito o vereador João Carlos de Lourenço, que está aqui, e todos os vereadores que estarão aqui na próxima segunda-feira em sessão, eu tenho certeza que eles vão notar que alguma coisa diferente está acontecendo aqui, nesse lugar. Então eu agradeço a todos, parabenizo mais uma vez o nosso homenageado, e infelizmente, nada mais havendo, eu dou por encerrado a presente sessão. Deus nos abençoe, boa noite. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto